A Auditoria Fiscal no Brasil, como a senhora lembrou, faz 120 anos. Eu queria que a senhora fizesse uma retrospectiva um pouco da história disso e da importância desses 120 anos. O que é que nós conquistamos nesses 120 anos? Sem dúvida, a fiscalização, acima de tudo, ela conseguiu, ela conquistou o respeito do trabalhador. É muito gratificante para o Auditor Fiscal do Trabalho, principalmente quando ele se dirige às cidades do interior, nos locais mais longínquos possíveis, a forma como o trabalhador aguarda a presença do Estado. Então, o Auditor Fiscal, ele representa o Estado brasileiro, que está chegando na cidade dele para garantir os seus direitos trabalhistas. Então, acima de tudo, este reconhecimento, este reconhecimento da sociedade para o trabalho do Auditor Fiscal é muito significante. Tem um episódio, porque na condição de representante do Sindicato Nacional, nós temos obrigação, nós temos o dever de alertar, alertar as autoridades constituídas para esta necessidade de manter um corpo de auditores fiscais suficientes para atender esse trabalhador. Uma situação que nos tocou muito recentemente foi uma correspondência recebida de um colega, Auditor Fiscal, dizendo que naquele dia ele tinha se aposentado e que ele havia resistido a se aposentar, apesar de já há muitos anos ter obtido o direito, porque, ao se aposentar, significava fechar as portas do Ministério do Trabalho no município dele. Ele era o único Auditor lotado naquele município. Quer dizer, não há uma reposição natural. Não há uma reposição. Então, é nesse sentido. A questão das grandes obras, das grandes hidrelétricas, agora, recentemente, tivemos problemas sérios. Certamente, se tivéssemos ali um corpo maior de auditores fiscais acompanhando, fiscalizando continuamente, isso poderia ter sido evitado, porque as denúncias chegando e sendo logo verificadas, evita-se conflitos, com certeza. Belo Monte, no Pará, o município de Altamira, onde está sendo construído Belo Monte, não tem nenhum Auditor Fiscal do Trabalho. Como se planeja uma grande obra com milhares de trabalhadores que estarão chegando a esta região? Como atender a necessidade desse trabalhador? Então, estamos aqui na expectativa de que este próximo concurso público traga, leve trabalhadores, auditores fiscais, para essas regiões, porque há uma necessidade, porque senão o Estado estará se eximindo de sua obrigação de garantir os direitos dos trabalhadores. Qual é o salário inicial de um Auditor Fiscal que passou no concurso, assumiu, tomou posse, e qual é o salário inicial? Hoje, o salário inicial está, em média, em 13 mil reais. E como é que está o Brasil, comparado a outros países do mundo, em termos de Auditoria Fiscal do Trabalho? Vamos ver, comparando países do mesmo top, tipo Argentina, mesmo China, mesmo Rússia, os BRICS, a África do Sul. Como é que o Brasil está situado nisso? O Brasil está muito bem, comparativamente, a esses países. E tem servido de exemplo a fiscalização brasileira, tem sido levada, e nós temos recebido visitantes de outros países, visitando o Ministério do Trabalho, para conhecer, especialmente, essa questão de como se planeja e como se faz o combate ao trabalho escravo. Então, nós conseguimos o respeito, conseguimos nos firmar e sermos reconhecidos, até mesmo internacionalmente. Por isso, é preciso manter essa inspeção do trabalho viva, forte, atuante, cumpridora do seu real papel constitucionalmente previsto. A gente parte, às vezes, de problemas extremamente graves, como esse do trabalho escravo, Mas há problemas, assim, corriqueiros, por exemplo, trabalhadores que são forçados a trabalhar no feriado e no domingo, quer dizer, numa coisa que não está prevista na Convenção do Trabalho. Recentemente, houve, por exemplo, um julgamento no TRT de Campinas, e foi ao TST, e também a empresa perdeu no TST um supermercado, foi obrigada a pagar 50 mil reais a cada trabalhador e multa de 800 reais. Quer dizer, isso é muito corriqueiro, esse negócio de forçar o trabalhador a trabalhar fora do horário previsto na Convenção do Trabalho? É. Só pode haver o trabalho em dia de feriado se houver previsão na Convenção Coletiva da categoria. O trabalho aos domingos, ele já foi alterado ao longo dos anos. Então, hoje, é permitido o trabalho aos domingos, desde que o trabalhador seja concedido. Mas isso é previsto na Convenção? Não, o trabalho ao domingo agora já pode. É, algumas atividades já há possibilidade do trabalho aos domingos. O comércio em geral, por exemplo, não há mais proibição. Então, precisa só fazer uma escala e garantir a folga semanal desse trabalhador em outro dia, garantindo pelo menos a cada três semanas a folga tem que recair obrigatoriamente no domingo. A cada três semanas. Em relação ao trabalho em dia de feriado, a lei continua vigendo. É proibido o trabalho em dia de feriado, salvo naquelas atividades para atender as necessidades essenciais da população. Padaria, farmácia. Hospitais, a questão de alimentação, farmácia, bombeiros, essa coisa toda. Então, algumas categorias conseguem inserir no Acordo Coletivo de Trabalho ou na Convenção Coletiva a autorização para trabalhar em dia de feriado. Se houver esta autorização, ele irá trabalhar. Trabalho em dia de feriado significa receber o dobro, o dia normal acrescido do dobro. Então, o que vai dar aí, na verdade, o correspondente a três diárias, um às dois, ou o empregador tem a opção de conceder outra folga para este empregado. Além da folga semanal regular, ele terá outra folga para compensar aquele trabalho em feriado. Mas tem que haver a previsão no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho. Nosso programa está caminhando para o final. Eu queria lhe fazer uma pergunta sobre uma questão também muito importante que tem, vamos dizer assim, preocupado alguns setores, que é a questão da terceirização. Tanto no setor público, como principalmente na construção civil. Hoje se vê muito o fenômeno da terceirização e acompanhado de irregularidades. Como é que a auditoria vê essa questão? A auditoria vê a questão da terceirização como uma fragilização, como um prejuízo para o trabalhador. Os trabalhadores que são terceirizados, via de regra, eles estão em condições desfavoráveis àquele trabalhador titular, àquele efetivo da empresa. Ele é contratado por uma empresa terceirizada e é alocado em outra empresa, fazendo o mesmo trabalho, com os mesmos riscos. Muitas vezes o empregado da empresa está todo equipado com equipamento de proteção individual. o empregado da empresa terceirizada não está, isso é o que muito acontece nas obras da construção civil. Então é um subtrabalhador, digamos assim. A legislação permite a terceirização apenas nas atividades meio. Por exemplo, um colégio, qual a finalidade de um colégio? Dar aula, ministrar o ensino. Então os professores obrigatoriamente terão que ser empregados do colégio. O colégio pode terceirizar a atividade meio, questão do estacionamento, a questão da limpeza, é possível. Por exemplo, em bancos, antes considerava-se que a parte de informática não era atividade fim, era um meio para se executar o trabalho bancário. Hoje não se pode mais entender a informática em um banco como sendo uma atividade meio. Ela tornou-se uma atividade fim. Então basicamente essa é a regra. Mas infelizmente ainda existe um número muito acentuado de terceirizações. A fiscalização combate, em especial a terceirização no serviço público. É preciso continuar executando e promovendo concursos públicos para retirar os trabalhadores terceirizados, porque a Constituição brasileira é clara. Para ingressar no serviço público é preciso o concurso público. E o Cidadania fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre no nosso portal www.senado.gov.br.tv. Você também poderá fazer download deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pela presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o Sinait, a auditora Rosângela Rassi. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Cidadania. Até lá. Cidadania. 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 Cidadania.